Está no ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O governo de São Paulo decidiu hoje que vai voltar a usar balas de borracha para reprimir protestos violentos desses vândalos encapuzados. E depois desse quebra-quebra da noite de ontem, duas pessoas foram presas com base na lei de Segurança Nacional. Bombas. Correria. Vandalismo. O confronto começou em frente à Secretaria Estadual de Educação. A tropa de choque cercou o prédio. Policiais jogaram bombas de gás para dispersar a multidão. Os manifestantes reagiram com pedras. E bombas caseiras. Até estilingue foi usado. Esta avenida, uma das principais do centro de São Paulo, foi bloqueada. Nessa rua! Nessa rua! Agências bancárias foram depredadas. Lanchonetes também viraram alvo. Eles começaram a pegar as cadeiras e jogando. Nunca tinha passado por isso. E nunca ninguém tinha visto uma cena como essa. Tira! Com pedaços de pau, mascarados subiram no teto do carro da polícia. E viraram o veículo. Essa é a viatura que você acabou de ver nas imagens. O carro ficou completamente destruído, sem retrovisor e com os vidros estilhaçados. Aqui no painel, algumas pedras que foram usadas pelos vândalos. Agora, ali atrás, olha só o que a gente encontrou. Uma faca de cozinha. É a primeira vez que um carro da polícia civil é atacado durante as manifestações. Treze pessoas foram detidas. Seis continuam presas. Entre elas, Humberto Caporali, de 24 anos, que se identifica como Humberto Baderna. Segundo a polícia, ele é um dos chefes do Black Block. O grupo apontado como responsável pelos protestos violentos. Luana Lopes, de 19 anos, também está atrás das grades. Com ela, foi apreendida esta câmera com fotos do momento em que o carro da polícia era destruído. Humberto e Luana vão responder por cinco crimes. Eles foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, já que destruíram o patrimônio do governo, o carro da polícia. Vira o carro! Vira! No total, a noite de selvageria ainda deixou nove agências e cinco estabelecimentos comerciais depredados. Seis policiais militares ficaram feridos. Nesta terça-feira, o governo de São Paulo anunciou a criação de um grupo para identificar e punir manifestantes violentos. O secretário de Segurança, Fernando Grela, voltou a autorizar o uso de balas de borracha nos protestos. A polícia militar, se nós tivermos cena, como vimos ontem, não em relação a manifestantes, mas a grupo de vândalos, ela poderá empregar a força progressiva, sim. Inclusive, a bala de borracha.